E agora tem quadro novo aqui no programa, Gustavo. Olha só que legal, né? É, pois é, nosso quadro chama Comecer. Pois é, o Rodrigo Vasconcelos, nosso repórter, vai conhecer a fundo as curiosidades de diversas profissões, tá? E nós vamos começar hoje com a profissão de dentista. Pode rodar. As primeiras referências à odontologia foram encontradas no Egito por volta de 3.700 antes de Cristo. De modo informal, essa profissão existe desde o século XIV. Os primeiros dentistas faziam apenas extração de dente. A maioria dos dentistas dessa época, na verdade, eram barbeiros. Houve uma época em que a maioria desses profissionais de odontologia trabalhavam em praças públicas. O médico francês Pierre Fouchard é considerado o pai da odontologia moderna. No Brasil, o curso de odontologia surgiu em 1884. E você aí de casa tem medo de ir ao dentista? Tem medo daquele barulhinho do motorzinho? Saiba que essa área está sempre se modernizando. Por isso, vem comigo. Vou te mostrar como é ser dentista. E quem vai me contar um pouco sobre a profissão de dentista é a doutora Aline, que já está sentadinha aqui. Invertemos os papéis hoje. Ela está na cadeira de pacientes. Eu estou aqui. Aline, me conta quanto tempo você é dentista já? Estou com 16 anos de formada. 16 anos. E que área você escolheu para atuar? Eu fiz a ortodontia, que é a parte que mexe com aparelhos ortodônticos para correção dentária. E sou especialista em radiologia também, que é exames de imagem, panorâmica, tomografia. Mas todos voltados para a área da odontologia apenas. Conta pra gente como é que você descobriu que você queria ser dentista. É o diário de família? Como é que é? É. Eu venho de uma família, na verdade, meus pais são dentistas, ortodontistas. Fora meus pais, eu tenho primos, tios, outros primos, outros tios. São mais ou menos uns 11 ortodontistas na família. E quais são os maiores desafios da profissão de ser dentista? Ah, eu acho que o maior desafio, assim, precisa gostar de gente. Precisa muito gostar de gente. E o maior desafio é que a gente sempre trabalha com uma área que ninguém quer viver. Não é igual eu ser vendedora de uma loja que você vai lá comprar uma camisa que você quer. Todo mundo, normalmente, que vai ao dentista, não quer ir. Tem medo. Tem medo. Ou, enfim, tem angústia. Ou não quer... Porque não é uma coisa gostosa, né? Então, eu acho que o maior desafio é tentar transformar a rotina do dia a dia numa coisa agradável, sabe? Que sai um pouco desse lugar onde, ai, nossa, tenho que ir no dentista hoje. Aline, eu tenho algumas curiosidades. Principalmente, eu quero conhecer o tal do motorzinho. Quero conhecer aquela peça, o que que ela faz, pra que que ela serve. O esguichinho de água, que quando eu ia no dentista, ele jogava aquela aguinha, que era a parte que mais aliviava a cadeira. Você me mostra um pouquinho da realidade de vocês? Claro, claro, com o maior prazer. Gente, eu ia reprovar aqui, ó. Só não colocar a luva. Aê, garoto. Eu tenho um problema sério de coordenação motora. Ainda bem que você não é dentista, então. Ainda bem. Eu tremo, imagina. Aline, esse aqui, digamos assim, que é o kit básico que todo dentista tem ali do ladinho dele. Me explica o que que são essas pecinhas. Claro, ó. Esse primeiro aqui, a gente chama de seringa. É uma seringa, né? Que ela tem, normalmente, dois botõezinhos, tá? Um de água e um de ar. Então, eu vou mostrar aqui só pra você ver, ó. Esse daqui é o de água, tá vendo, ó? E esse aqui, eu não vou jogar lá dentro, é o de ar. Então, ó lá, ó. Então, a gente usa pra secar a boca, pra ver alguma superfície. Ou dá pra gente usar os dois juntos. Quando a gente quer, por exemplo, limpar uma região, você consegue, ó. Ah, como se fosse um... Um aerosol mais forte. Gente, eu acho que você deve estar morrendo... Você que está em casa, você deve estar morrendo de inveja. Eu tenho certeza que você sempre quis fazer isso também. Esses dois, na verdade, eles são instrumentos de rotação, tá? Os dois. Um chama alta rotação e um chama baixa rotação. Que é o famoso motorzinho, tá? O de alta rotação, ele serve pra acomodar, por exemplo, brocas, né? Essas broquinhas aqui, ó. Entendi. Tem de vários tamanhos, formatos. Põe umas aqui na minha mão. Então, ó, por exemplo... Vou tirar do plástico, a gente fica mais fácil pra... Ó. Essa é uma granulação baixa. Essa é uma granulação alta. Essa daqui já é uma outra granulação pra acabamento e polimento, tá vendo, ó? Entendi. Como se fosse aquelas lixas de mão. Então, por exemplo, essa desgasta a dente, essa desgasta a resina, essa dá polimento em resina. Então, dependendo da granulação, a gente usa. Ah, que legal. E é controlado no pé. No pé. Outra coisa que eu não sabia. Eu achei que era controlado aqui, que você apertava alguma coisa aqui. É aqui, ó. Deixa eu até ver. Vou fazer o barulhinho pra vocês morrerem de saudade. Mas aí vocês estão escutando aí, né? É. Ó, a hora que eu piso aqui, ó. É. Tá saindo um pouquinho de água aqui, mas é porque... E esse, por último, aqui... É. É o sugador. Ah, que sugar. A saliva. A saliva do... É, exatamente. Vamos colocar pra ela. Então, o sugador... O sugador, ele vai sugar... É. E ele tem esse botão aqui, ó. Que a hora que eu ponho ele na posição, ele já desliga. Ah. Ele só suga a hora que ele tá... A hora que ele sai daí. É. Porque ele faz barulhão, né? Então, esse é o sugador. Aline, outra coisa que todo mundo tem curiosidade é a luz. É alguma coisa muito específica? É uma lâmpada especial? O que que tem aqui? É, na verdade, assim... Essa lâmpada, especificamente, a maioria é uma lâmpada só que direciona. Aqui, a gente tem o controle dela aqui nesse comandozinho, ó. Se eu acender aqui, ela acende, tá? Daí, essa lâmpada específica, ela tem um ponto de luz aqui, um aqui, um aqui. Ela reflete pra cá no espelho. E o espelho centraliza um ponto único, ó. Tá vendo? Entendi, entendi. E aí, a gente consegue ligar e desligar tanto aqui... Quanto no... Quanto aqui na cadeira, que tem esses controles todos que dá pra ser... Pode ser feito pelo pé. Aline, eu queria agradecer você... Por ter recebido a gente. É um prazer. Mostrado um pouquinho dessa profissão que eu acho maravilhosa pro pessoal de casa. E fico com o convite. Fala o pessoal, o alerta do dentista pra todo mundo. E no dentista, pelo menos, a cada seis meses fazer limpeza. Deixa o recado ali. É um prazer. A higiene oral, ela é muito importante. É ideal que vocês visitem os dentistas de vocês a cada seis meses. E principalmente agora, né? Graças a Deus, o Covid tá melhorando. Mas a saúde bucal durante a pandemia do Covid também se tornou ainda mais importante. Porque é uma porta de infecção que se o organismo tá precisando combater o Covid e já tem algumas doenças periodontais de boca, isso piora bastante a imunidade dos pacientes também. Então, cada seis meses, frequentar o seu dentista pra fazer uma limpeza. E escovar o dente todo dia, que o dental toda vez após a infecção, né, doutora? Exatamente. Gente, obrigado. Espero que vocês tenham gostado dessa matéria. Até logo. Será a próxima profissão que eu vou conhecer. Muito bem! Esse daí é o quadro novo do SBT e você como é ser. E vocês de casa gostaram? Eu adorei. Eu tô esperando o seu WhatsApp pra você me dar sugestão. Qual profissão você quer que o Rodrigo conheça um pouco mais a fundo aí pra mostrar pra gente do jeitinho que foi essa daí, tá? Manda seu WhatsApp aqui de sugestão e a gente já vai colocar aí na nossa pauta, tá bom? Tá bom?